Que tal desapegar daquilo que está sobrando, que já não faz mais falta e que a gente não sabe nem o que fazer? Nós estamos aqui com a Laura, a Laura que é do Desapegou, e a Laura vai dar todos os caminhos pra você desapegar e fazer dinheiro com isso, não é, Laura? Isso mesmo. Como é que funciona, Laura, o trabalho do Desapegou? Bom, a gente entra dentro de uma residência e vende tudo, né? Tudo que eu digo, todos os imóveis, tudo, objetos, tudo, né, Carlinhos? Tanto que um tempo atrás me ligou uma filha pra mim visitar a casa dos pais, que tinham, enfim, aquelas casas que os filhos crescem, vão embora, fica a casa, ficou o casal. E a família estava muito preocupada, os filhos, com a segurança, então convenceram os pais a se mudarem e daí me chamaram. Daí tinha muita coisa na casa, tinha um quarto inteiro, uma cozinha inteira. Como é que foi lidar pra essas pessoas desapegarem? Porque o casal de muita idade, muitas vezes ele não tem nem como cuidar daquilo, né? É, não tem. Quem me contatou foi a filha. Eu contatei direto com ela, né? E daí a gente foi lá, olhei tudo que tinha. Tinha, assim, desde brinquedo dos netos, bicicleta, louça, uma sala inteira com sofá, almofadas, quadros, enfim, tudo que tinha uma casa. Já estava bem montada a casa. E daí eu fui lá, fiz a avaliação pra ver quanto que era possível arrecadar de valor e depois fizemos a venda e nos ocupou praticamente. Laura, e é impressionante assim como na vida a gente primeiro acumula e depois a gente vai reduzindo. É, e isso muitas vezes não é nem só a decisão dos filhos, mas é da própria pessoa que vê que já não precisa mais de tudo aquilo pra viver, não é? É verdade, ciclos fecham, né, Carmen, encerram e pra começar outros tem sentido desapegar. Então nem sempre precisa ser o motivo de morte de um familiar ou de uma mudança. Muitas vezes a gente quer reduzir a bagagem, simplificar a vida e daí o que a gente vai fazer com tudo aquilo? A gente vende. A gente vende, faz dinheiro. E assim, ó, liga pra Laura, a Laura vai, faz a avaliação sem nenhum custo. O custo você só vai ter na hora que for feita a venda, que é um percentual já previamente combinado, mas o cliente não se preocupa com nada. A Laura vai com a equipe, precifica, arruma, faz o open house, não é? É pras pessoas verem os produtos, adquirirem os produtos, se tem peças de atividade, muitas vezes vão até antiquários e é feita a venda, acerta o percentual e a gente se livra de toda aquela bagagem que tá pesando e que vende mais naquele momento. Vende tudo e vai pra outra etapa. É isso aí. Desapegou com a Laura, é só entrar em contato, entrar no Insta e conversar com ela. Obrigado.